Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com o Como Platinar de Call of Duty Vanguard. Use a descrição para ter o tempo de cada um dos troféus e os capítulos que serão aqui por nós tratados. A dificuldade do COD Vanguard, na minha opinião, é 4D10 e o tempo para você conseguir essa platina deve girar em torno de 40 horas. Gostaria de deixar registrado aqui no vídeo também o meu agradecimento ao Andres, Thiago e ao Juan pelas dicas e por terem me ajudado em alguns dos troféus de zombies e multiplayer desse jogo. O COD Vanguard tem duas platinas, uma no Play 4 e uma no Play 5. Os troféus do multiplayer são transferidos automaticamente quando você já tiver os feito uma vez e entrar na outra versão. Então, por exemplo, você fez todos os troféus multiplayer do Play 4 ao entrar no Play 5. Como se trata de um servidor online, esses troféus pipocam automaticamente. Mas os zombies, neste momento, têm um problema. E se você completar em uma plataforma, você não conseguirá fazer na outra, a não ser que desligue o seu videogame da internet. Então, cuidado. Completados todos os troféus dos zombies no PlayStation 5 ou 4, você só conseguirá ganhar na outra se desligar o videogame da internet. Porque neste momento, dia 5 de janeiro, os servidores estão com problema para transferir e fazer pipocar alguns dos troféus. Como, por exemplo, o de matar 10 mil zumbis. O jogo lê que você tem 10 mil zumbis mortos, mas ele não faz o troféu cair. E isso torna este troféu impossível, a não ser, novamente, que você se desconecte dos servidores ao deixar o seu videogame em modo offline. A campanha não é transferível, então nas duas versões você sempre vai ter que jogar ela por completo. Em termos de ordem recomendada para se buscar essa platina, eu indico começar pelos zombies e depois jogar o multiplayer. A campanha é irrelevante, ela não vai afetar em nada, então você pode jogar antes, no meio, depois. Agora, os zombies e o multiplayer têm uma relação entre si, no level do personagem, no level da sua conta e no level das armas. Tudo que você evoluir no zombies ou no multiplayer vai se comunicar entre esses dois modos. Por isso, como o zombies é um pouco extenso, pede para você matar muitos zumbis, fazer muitas coisas, você já pode ir ali trabalhando em evoluir o operador, em jogar sempre com o mesmo cara, com o mesmo personagem no jogo, com a mesma arma. E depois, ao ir para o multiplayer, parte desse seu caminho, que será necessário de evolução, já estará completo. Por isso, comece com os zombies para não queimar a largada. Em resumo da ópera, se você jogar os zombies antes do que o multiplayer, a platina sai mais rápido. Então, faça isso como recomendação. Capítulo 1 vai falar dos troféus dos zombies, justamente. Troféu Acordo com o Diabo. Equipe 3 Pactos. Quando você completa as missões dos zombies, as missões são de colheita, transmissão, blitz, daqueles portais vermelhos, aqueles portais que viram o round, você receberá como recompensa, por completá-las com êxito, corações. Esses corações podem ser sacrificados no altar, que há no centro do mapa Der Anfang, e quando você sacrifica esses corações, você recebe de volta, deste altar, um pacto. Para o troféu Acordo com o Diabo, você tem que equipar 3 pactos. Então, você recebe 3 pactos e equipa para o seu personagem, para a sua rodada, a sua tentativa nos zombies, estes pactos. Isso significa que você vai ter que fazer 3 dessas missões, 3 desses portais. É uma nova estrutura que os zombies do Vanguardia apresentam, e você vai virar, portanto, 3 vezes o round. Lembre-se de sacrificar os corações para pegar os pactos e depois de equipá-los. Muito fácil. Troféu Corações Partidos. Sacrifique 3 Corações. Mais ou menos nessa linha do que a gente vinha falando, aqui você não precisa necessariamente equipar 13 pactos, mas você precisa sacrificar 13 Corações, que é algo que te vai dar um pacto depois. Esse troféu é cumulativo, então também no Der Anfang, conforme você completa essas missões, portais vermelhos, junte os Corações e sacrifique-os no altar, no centro do mapa. Basta sacrificar os Corações para esse troféu de maneira cumulativa. Isso pode ser em quantas partidas você quiser, quando fechar 13 Corações Partidos vai aparecer na sua tela. Troféu Matador de Sede. Beba de todas as 5 fontes demoníacas em uma única sessão. Atenção aqui para uma única sessão. Quando você completa os portais em Der Anfang, que é o Zombies do Vanguardia, o mapa aos poucos vai sendo liberado. Algumas barreiras que estavam nesse mapa vão sumindo, vão saindo. Quando todas essas áreas estiverem livres, e isso só acontece depois de completar 4 portais vermelhos, ou seja, depois de avançar 4 rounds, depois de fazer 4 missões, você vai conseguir explorar toda a área e, consequentemente, ter acesso a todas as fontes demoníacas. Limpe todos os zumbis quando você vê que a área está limpa, porque no mapa, no lobby, antes de entrar nos portais vermelhos tem zumbis espalhados ali, mate todos eles, e aí com tranquilidade apenas explore para pegar as 5 fontes demoníacas. Usar as fontes demoníacas pela primeira vez não tem custo algum, então você pode simplesmente beber de cada uma delas para ganhar o troféu. Os usos subsequentes, que não tem a ver com o troféu matador de sede, mas sim para facilitar o seu jogo nos zumbis, sim irão custar alguma coisa de pontuação, mas o primeiro não. Então você consegue livremente, mesmo que não tenha a moeda de câmbio dos zumbis, já tomar uma vez de cada uma das 5 fontes, isso pode ser feito depois de completar 4 missões, depois de passar em 4 portais vermelhos. Troféu dando um gelo, elimine 10 zumbis que foram atrasados pelo artefato explosão gélida com golpes corpo a corpo. Nos zombies você tem um artefato que você pode equipar, esse artefato pode ser equipado antes da partida, ou equipado durante a partida, selecionando no pause seus equipamentos e armas. Aqui nós estamos falando do artefato explosão gélida, todos os artefatos são ativados quando eles estiverem carregados, você pode cuidar se eles estão ou não carregados no canto da tela, com os botões L1 e R1. Faça o troféu dando um gelo a partir do round 5, porque os zumbis estão um pouco mais fortes, eles não vão morrer diretamente pela explosão gélida. Quando tiver um grupo na sua frente, usa então esse artefato, os zumbis ou a grande maioria deles vão ser congelados, e aí você bate com um R3, com golpes melee, com golpes corpo a corpo, quando fechar em 10, isso aqui é cumulativo, não precisa ser na mesma partida, o troféu dando um gelo será liberado para você. O próximo troféu também é de um artefato comportamento chocante, elimina 10 zumbis que levaram dano do artefato mina de energia. Lembrando que, se você fez o dano de um gelo em uma partida, você pode durante esta mesma sessão, no pause, mudar o artefato e já trabalhar no próximo. Para a mina de energia, novamente, espere estar carregada, você ativa com a L1 e R1, e ela funciona como uma mina de aproximação. Você coloca essa mina de aproximação, espera os zumbis passarem por cima, ou passarem próximo dela, e os zumbis que forem morrendo pela mina, ou os zumbis que levarem dano por essa mina, devem ser finalizados, para você conseguir somar, isso é cumulativo. Nos primeiros rounds, como os zumbis são um pouco fracos, a mina vai matar eles diretos, e isso conta para o troféu. Apesar da descrição ser levaram dano, se eles morrerem diretamente pela mina, também vai contar. Se eles levarem dano da mina e não morrerem, você pode finalizar, e eles também se somam a esses 10. Troféu Artista de Fuga. Com o Artefato Manto do Éter equipado, entre no manto 5 vezes, com menos de 25% de vida. Simples, deixe com que os zumbis lhe batam, não um grande bolo de zumbis, mas uma quantidade pequena, com que você possa se sentir seguro, né? E quando você estiver com pouca vida, e com o Artefato carregado, você aperta o L1 e R1, você vai recuperar a sua vida, e vai contar uma vez dentro das 5, que são cumulativas, que você vai ter que fazer para esse troféu aqui. Lembre-se da nossa regra de ouro, os artefatos podem ser mudados no decorrer de uma sessão. Você não precisa esperar a partida terminar para mudá-los no menu principal. Troféu Cabeça Quente. Ele mime 10 zumbis enquanto o seu dano estiver aumentado pelo Artefato Círculo de Fogo. Mesma coisa. Coloque o Artefato Círculo de Fogo, espere carregar, junte aqui, é interessante ter um bolinho de zumbis, ative, vai criar um Círculo de Fogo no chão, você tem que ficar dentro desse Círculo de Fogo e matar os zumbis com armas. Se os zumbis morrerem pelo Círculo de Fogo, que causa um pouco de dano, não conta. Eles têm que morrer pela arma que você usa para atirar estando dentro do Círculo, estando sob o efeito deste artefato. Isso é, novamente, cumulativo e você pode mudar durante a partida o seu artefato. Fica a dica. Troféu Mercador da Morte. Elimine 2.500 zumbis com uma arma aprimorada no nível 3. Chegar no nível 3 com uma arma é possível de diversas maneiras. O modo que eu fiz foi utilizar o P.E.K.K.A. Punch, que é no centro do mapa de Runfang. Para evoluir no P.E.K.K.A. Punch, você gasta pontos. E os pontos necessários para chegar a este nível, que é o 3, são 52.500. Então é um pouco caro, demora um pouquinho, mas é mais direto do que depender da sorte. Os outros métodos, eles acabam envolvendo um pouco mais de sorte, como a caixa de armas, que também fica no centro do mapa, como cristais, que podem dropar também armas nível 3, ou como inimigos, principalmente aqueles inimigos mais poderosos, eles podem acabar dando esse tipo de loot. Quando você chegar e conseguir no nível 3, seja por qualquer tipo de método, e seja qualquer arma que você utilizar, basta depois você sair matando os zumbis. E a coisa interessante aqui do Vanguard, é que você pode farmar isso. Nos outros CODs, se você matasse zumbis, o round virava automaticamente. Aqui, o round só vira quando você completa um portal vermelho. Então se você entrar em um portal vermelho, como colheita, como transmissão, eu não recomendo fazer isso no Blitz, porque o Blitz vai terminar, quer você queira ou não, não conclua o objetivo da missão. Sendo colheita ou sendo transmissão, fique matando os zumbis apenas. Interessante que seja ali mais ou menos por volta do round 12, que os zumbis não são nem tão fracos e nem tão fortes, e eles vêm em grande quantidade. Você fica descendo a lenha com uma arma nível 3, vá farmando, e em teoria você pode matar até os 2500 em uma única missão, em um único portal vermelho. É claro que você tem que ter um saco gigante para aguentar, porque é um pouco demorado. Este é um troféu cumulativo, então não é necessário fazer apenas em um modo, em uma partida, mas você sim pode. Se você estiver ali por volta do round 12, entrar em uma colheita ou transmissão, não termine o objetivo da missão, coloque a arma no nível 3 e fique matando os zumbis para poder farmar esse troféu. Detalhe, no multiplayer, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem um troféu para colocar uma arma, pelo menos uma do jogo base, no nível máximo. Então é interessante que você procure fazer essa arma chegar ao nível 3 para já fazer os 2500 zumbis morrerem e também evoluir o level dela para matar tempo lá do multiplayer. Então você mata dois coelhos com uma caja dada só, fique atento a isso. Troféu Anjo da Morte, elimine 10 mil zumbis. Novamente, você pode farmar, pode fazer em teoria os 10 mil em uma partida, pode fazer os 10 mil em uma única missão do portal vermelho. Recomendo usar os modos ou colheita ou transmissão por volta ali do nível 14, eu fiz no 12, antes portanto do 14, e fiz no modo colheita, mas a transmissão também funciona. É interessante que você observe um mapa que tenha spawn apenas de uma direção, os mapas são um pouco grandes, então busque ali um local que os zumbis venham para você sempre de frente, não fique vindo zumbis de frente lá do costas, porque fica um pouco difícil de maneirar isso, e aí vá metendo a porrada. Vá matando, as mortes contam imediatamente, você não precisa concluir, você não precisa extrair dos zumbis para a morte contar, quando você matar, necessariamente direto, isso vai cair na sua conta online no servidor. Não há uma forma simples, no entanto, de você contar quantas você fez, a menos que você anote a cada partida dos zumbis, lá no final tem o scoreboard, se você anotar a cada partidinha, quando você for fazer, se você tiver com muito tempo livre, já tire isso do caminho, já faça os 10 mil em uma única partida, lembre-se de não completar a missão. colheita e transmissão dependem de você completar, o Blitz, que é o terceiro modo que tem aqui dos portais vermelhos, ele completa automaticamente, colheita e transmissão, você tem que fazer um objetivo lá para completar, não faça o objetivo do colheita e transmissão, fique só matando os zumbis, porque eles vêm infinitamente, então aproveite-se disso. Capítulo 2 vai tratar dos troféus multiplayer aqui do Vanguard. Primeiro, troféu a prática leva a perfeição, alcance o nível 55 no multijogador, apesar de ser multijogador, isso aqui é compartilhado entre o multijogador e os zumbis, então o level que você ganhar lá nos zumbis, ele depois segue para o multijogador, é claro que você não vai conseguir chegar nos 55 apenas jogando os zumbis, por isso a minha recomendação de deixar o multiplayer para depois os zumbis, uma parte, pelo menos da sua evolução, você vai trazer de lá. Use multiplicadores de XP quando você tiver, ou finais de semana, que a Activision dá XP em dobro, jogue em mapas que tenham muita matança, como o Shipment, por exemplo, isso tudo vai ajudar. Não se assuste enquanto você estiver jogando se chegar nos 55 e o troféu não aparecer na sua tela, a descrição dele está equivocada. Não é apenas chegar nos 55, mas é completar os 55 e passar por Prestígio 1. Você tem que chegar no Prestígio 1 e não nos 55. É importante você ter cuidado porque existem seasons, existem temporadas no Vanguard e quando muda a temporada o seu level receta para o início. Então se você estiver, por exemplo, nos 54 e a temporada virar, você volta para o level 1 e tem que fazer tudo de novo. Tente se programar de acordo com as temporadas. As temporadas demoram mais ou menos uns 2 meses. Então você tem do início de uma temporada até o final em torno de 60 dias para conseguir o level 55. Tirando proveito dos multiplicadores de XP e dos mapas e modos com muita carnificina, você deve conseguir com tranquilidade nos 60 dias o troféu. Um detalhe importante aqui é que não pode ser no modo offline. Então sempre tem que estar conectado nos servidores para ganhar XP. Se você desconectar, jogar com dois controles offline, por exemplo, você não vai ganhar XP ao final das partidas. Troféu O Maioral. Alcance o nível máximo de um operador no multijogador. Apenas operadores bases. Na tela estão passando quais são esses operadores base. Você tem que colocar um deles pelo menos no nível 20 e provavelmente você vai conquistar isso em simultâneo com o que a gente estava falando agora há pouco do nível 55 do multijogador. Tente combinar, isso aqui é importante, o operador com a arma do operador. Na lista de operadores sempre tem uma arma de preferência. E se o operador jogar com a sua arma, você vai ganhar mais XP para o operador e também mais XP para a arma que é o próximo troféu que nós vamos falar. É possível liberar os operadores no multiplayer ou no zombies. E cada um desses modos tem critérios diferentes. Mas se você liberar, por exemplo, um operador com o critério do multiplayer, ele fica disponível universalmente no jogo. Isso é, tanto no multiplayer quanto no zombies. Tente liberar aquele operador que tenha afinidade com a arma que você gosta de jogar. Eu joguei com o operador Holland devido a arma dele, isso é uma arma que eu gosto muito que é a STG44. Pegue aí o operador que você gostar, a arma desse operador também de preferência uma arma que você curta e jogue com esse combo operador e arma até conseguir os troféus. Também existe multiplicadores de XP para os operadores, então cuidado com isso. se você tiver ali um cardzinho que você possa usar, use já para ganhar mais XP com o operador. Também vale aquela dica de jogar em mapas de matança, então mapas como o Shipment podem ser utilizados aqui também para o Maioral. Troféu Sentação Profissional 2.0 Alcança o nível máximo de uma arma, somente armas base. As armas primárias tem level máximo de 70 e as secundárias 60. Apesar das secundárias terem um level máximo menor, eu recomendo fazer nas primárias, porque é difícil você sacar uma pistola e querer matar um cara que está do outro lado com uma metralhadora. Você deve jogar, pelo menos como recomendação, em mapas que envolvam muitas mortes, assim a arma vai evoluir mais rapidamente, se possível com o XP dobrado e com aquela dica anterior do operador associado, do operador que goste da arma. Eu, novamente, joguei com o Holland, operador, usando a STG44, porque eu gostava da arma. E aí, os dois juntos, os dois aliados, davam mais XP tanto para o operador quanto para essa arma. Passou na tela agora a lista de armas primárias que são do jogo base, então observe e escolha a partir dessa lista que estava agora sendo exibida. Troféu E aí? Entre em um clã no multijogador. Você pode entrar em um clã que seja já existente ou criar o seu e o troféu vai pipocar dos dois modos. Como faz isso? Ao estar na tela de lobby do multiplayer, você aperta triângulo, vai abrir a aba social e dentre as opções que aparecem ali, você seleciona clã. No que será exibido, basta você entrar em algum ou criar o seu para liberar o E aí. Capítulo 3. Troféus da campanha. Nós apresentaremos os troféus da campanha em dois momentos. Em um primeiro, a partir daqueles que você pode fazer de modo geral, em quaisquer missões. E depois, listando todas as missões que o jogo tem, a gente vai colocar em cada uma delas os troféus que tem ali o seu melhor momento. O seu momento mais adequado, mais facilitado para serem feitos. A estrutura da campanha do Code Vanguard para fins de platina envolve basicamente virar o jogo no veterano e fazer troféus de miscelânea. Não há troféus de colecionáveis aqui, mas há um troféu que potencialmente você pode perder, que é o dos créditos. Então, se certifique de assistir os créditos até o final. Esse é o troféu que eu não teria conseguido sem vocês. Quando você chegar e completar a última missão, que é o quarto Reich, apenas deixe os créditos rolarem até o fim. Você pode acelerar esses créditos com o botão R1, mas não pode, sob hipótese alguma, pular eles. Eles são demorados, mas assista todos para ganhar esse troféu que potencialmente você pode perder. É o troféu mais fora da caixa que essa campanha oferece. Troféu à ponta da lança pede para completar a campanha na dificuldade veterano. Eu achei a dificuldade veterano do Vanguard maior, mais difícil do que o que foi do ano passado do Black Ops Cold War, mas ainda assim é um veterano tranquilo que não deve lhe trazer muitos problemas. Seja paciente, tome cobertura, vá matando os inimigos com calma, um a um. Use as habilidades dos personagens principais a seu favor, eles têm condições que os diferenciam, alguns conseguem destacar os inimigos com uma sombra branca, outros carregam mais bombas, por exemplo. Existe também, como em todo COD, como em todo jogo de tiro moderno, o sistema de checkpoint. Então se você estiver trancado em alguma parte às vezes vale a pena ruxar para buscar um checkpoint mais à frente, ainda que seja difícil ruxar, por vezes vale a pena fazer isso. E de resto assim, persistência, se tiver alguma parte que seja um pouco mais espinhenta, alguma parte que esteja colocando uma barreira na sua experiência, continue tentando que certamente você vai completar. O COD Vanguard está longe de ser dos Calf Duts mais difíceis nessa dificuldade, então você deve conseguir completar assim sem esquentar a cabeça, principalmente se você tem experiências anteriores com jogos em FPS dessa franquia. Troféu sem desperdício. Na campanha, pile munição de 15 cadáveres inimigos em 3 segundos depois de matá-los. Quando você mata o inimigo por vezes, graficamente vai aparecer um símbolo de que esse inimigo guarda uma munição. não basta aqui para esse troféu andar por cima de um cadáver e recuperar a munição. Você tem que segurar quadrado naqueles cadáveres que estão indicados com essa marca de que eles guardam munição. Então, matou um inimigo, já verifica rapidamente se ele tem o símbolo e segura quadrado. Você tem que fazer isso 15 vezes e é cumulativo. Tenha atenção depois de matar, principalmente se você matar a curta distância ou inimigos que estiverem próximos de você, portanto, e aí, faça essa mecânica de segurar o quadrado para já ir contando. Isso aqui pode ser farmado em alguma missão que você tenha mais facilidade. É cumulativo, não precisa se preocupar desde que você tenha conhecimento dessa mecânica presente aqui no Vanguard. Troféu armas para que te quero? Na campanha, mate inimigos com 15 armas diferentes durante o jogo. Esse aqui talvez seja um pouco mais, mas assim, muito entre aspas, complexo, porque é interessante que você tem uma variação de armas. Eu ganhei no veterano esse troféu sem nem perceber, sem nem ligar para a existência dele. Então, desde que você tem um estilo de gameplay variado, pegue aí uma pistola, uma shotgun, uma metralhadora, uma sniper, um rifle, e vá fazendo esse tipo de círculo de armas, você deve conseguir ao final ter as 15. Isso também é cumulativo para você fazer essas mortes de inimigos. Não basta apenas equipar e depois desequipar. Você tem que matar o inimigo com cada uma. Não conta aqui se uma arma que você pegou é idêntica à segunda, mas com attachment diferente. Então, por exemplo, a primeira é um rifle, a segunda é um rifle silenciado. Não vai contar. Tem que ser armas de modelos diferentes. Se ela tem apenas um attachment, se ela tem apenas um acessório acoplado que seja diferente, para esse troféu não vai contar. o modelo da arma tem que se diferenciar por 15 vezes. Troféu F. Na campanha, morra com a explosão da sua própria granada. Mais simples do que isso, impossível. Segure o botão de arremesso na granada, seu personagem vai ficar com a granada na mão. Se esse momento em que você segurou o botão for duradouro, se você ficar muito tempo segurando, a granada vai explodir na mão do seu personagem e você vai morrer. Dá para ganhar em qualquer dificuldade. Troféu simples e muito fácil. Troféu não é a fada madrinha, é o próximo. Na campanha, arremesse de volta 15 granadas que teriam matado ou causado dano aos seus aliados. A granada que você vai arremessar de volta não precisa matar os inimigos, você apenas precisa lançar ela para longe dos seus aliados. Pode ser a sua própria granada, então aí existe uma forma de farmar, você joga perto do aliado, vai lá, busca e joga para longe essa granada, você tem como aumentar essa quantidade dos 15 cumulativos com o seu próprio arremesso, atirando uma granada para perto, depois buscando ela e lançando para longe. Se você quiser fazer da maneira tradicional, relançando granadas dos inimigos, é interessante jogar em dificuldades mais altas, porque no easy, menos granadas serão lançadas por eles na sua direção do que o que ocorre em dificuldades mais altas. Dá para você também farmar isso aqui voltando o checkpoint, então se tiver em algum momento que os inimigos lancem muitas granadas para cima de você, faça esse arremesso de volta, desde que essa granada fosse causar dano a algum aliado e fique voltando o checkpoint para repetir esse processo quando fechar em 15 o troféu vai pipocar na sua tela. Troféu, será que eu acertei? Na campanha, obtenha 15 baixas usando o fogo cego. Você pode novamente farmar isso aqui voltando os checkpoints e em qualquer missão da história o troféu pode ser feito. Chegando em alguma cobertura nesse código uma mecânica nova apresentada é de que seu personagem vai se esconder por completo atrás dessa cobertura e você conseguirá quando indicado na tela apertar o R2 apenas para atirar sem riscos em algum inimigo que esteja à frente da barricada à frente da sua cobertura. Você tem que matar 15 inimigos utilizando este método utilizando esta mecânica. Eu fiz isso farmando voltando o checkpoint na missão Stalingrado. Quando você está lá com a Polina você vai até o apartamento que era do seu pai que era da sua família logo alguns inimigos vão arrombar a porta você está atrás de um sofá de uma mesa eu não me lembro bem o que era exatamente e aí naquele momento eu farmei eu fiquei matando com fogo cego acho que são dois inimigos matei os dois voltava o checkpoint matei os dois voltei o checkpoint e aí eu consegui eu joguei no easy para fazer esse troféu mas você pode fazer até no veterano desde que volte o checkpoint para ficar farmando qualquer missão serve reiterando aquilo que eu disse antes mas eu fiz em Stalingrado ao chegar no apartamento da família da Polina com uma shotgun que tem lá bem simples também bem tranquilo missão 1 Phoenix essa missão tem dois troféus que necessariamente tem que ser feitos nela o primeiro troféu a passagem por favor em Phoenix mate 15 inimigos enquanto estiver em cima de um vagão jogue essa missão no easy para buscar o troféu e use rotas que permitam subir em cima do trem em cima do vagão quando você estiver em cima do vagão faça uma varredura em tudo que estiver ao seu redor aberto se tiver alguns inimigos a céu aberto que você possa matar já mate porque os seus aliados eles vão ruxando para frente junto com você e aqueles inimigos que você deixou para trás os aliados matam e aí vem algum inimigo ali que você perde que você não vai mais poder matar porque quem matou não foi você foi o aliado então tente subir em cima do vagão já fazer uma varredura em volta depois estando em cima do vagão algo que vai fazer com que essa contagem dos 15 suba rapidamente é cuidar as escotilhas escotilha é tipo uma janela do teto é uma janela que você abre no teto então você abre a escotilha olha para baixo e às vezes dentro do vagão embaixo de você tem muitos inimigos aproveite para descer a lenha para matar eles eu não achei esse troféu assim tão simples porque eu fiz ele de segunda tentativa eu estava tentando no easy a primeira vez eu não consegui matar 15 na segunda deu tudo certo então tenha um pouco de atenção não deixe passar nenhuma rota com a qual você possa subir para cima do trem então se você vê algum caminho que você possa escalar para chegar em cima já suba outra dica importante em alguns momentos da missão Phoenix vão aparecer alguns caminhões com inimigos não atire diretamente no motorista atire nos caras que estão atrás primeiro porque se você atirar no motorista o caminhão explode os de trás vão morrer só que não vai ser você que matou os de trás você vai ter matado apenas o motorista mate os de trás e depois o motorista assim você vai somar mais mortes seja rápido abra as escotilhas mate todo mundo que tiver a céu aberto e você deve conseguir os 15 na missão Phoenix importante também tentar no easy afinal de contas no veterano estar em cima de um vagão é praticamente certo a sua morte troféu cuidado com os trens em Phoenix atirem um motorista de caminhão com o veículo cheio de soldados isso aqui é o contrário do que eu estava dizendo agora para fazer quando vocês estiverem em cima do vagão lá eu dizia para atirar nos caras que estão atrás e depois no motorista para o troféu cuidado com os trens você tem que atirar primeiro no motorista dá para tentar no veterano? dá eu fiz no easy então se você vê um caminhão chegando atire no cara que está na frente o que está dirigindo esse caminhão vai explodir vai matar todo mundo que está atrás se você matar apenas o motorista e não matar ninguém de trás o troféu pipoca é bem simples e assim se você viu que perdeu essa oportunidade volte o checkpoint não deixe avançar a missão porque senão você tem que começar toda ela de novo então volte o checkpoint de imediato e tente novamente missão operação tonga três troféus podem ser feitos aqui troféu o chefão como Arthur de 15 ordens diferentes aos seus aliados mecânica desse personagem do personagem Arthur você aperta o direcional para cima para dar algumas ordens enquanto você está em equipe dá para farmar isso aqui voltando o checkpoint porém não é necessário vai ter um momento que vai ter uma torre com uma arma montada uma MG aquelas armas automáticas e você pode mandar o seu equipe os seus aliados atirarem naquela torre com o direcional para cima ou seja dar uma ordem a eles e essa ordem é infinita porque eles não vão conseguir derrubar a torre então você fica apertando ali para cima vai dando essa ordem vai esperando recarregar vai mandando vai mandando até o troféu pipocar dá para voltar o checkpoint? dá eu fiz isso aqui já de primeira no veterano não tem porque fazer no easy é um troféu tranquilo sempre que possível mande eles fazerem ordens o máximo de ordens possíveis você mata as 15 já na sua primeira tentativa de operação tonga troféu tudo depende de você em operação tonga jogue fumaça do fosso anti-tanque para dar cobertura ao avanço eu vou deixar um vídeo na descrição mas isso aqui acontece depois de você mandar a sua tropa avançar ela vai avançar você vai estar numa espécie de trincheira e aí quando ela estiver avançando jogue uma bomba de fumaça para proteger a sua tropa aí vem o detalhe prévio essa bomba de fumaça que você vai atirar você tem que ter pego quando você entra no vilarejo um pouco mais cedo na missão então já reunido com a sua tropa em operação tonga você vai entrar no vilarejo vai ter uma caixa bem no início do vilarejo com algumas granadas e dentro dessa caixa vai ter granadas de fumaça depois quando estiver lá no fosso quando estiver na trincheira mandando a tropa avançar lance uma granada de fumaça pela tropa na direção da tropa e você vai conseguir o troféu dá para fazer no veterano utilize o vídeo que vai ter na descrição para deixar mais claro esse momento da missão tanto de quando pegar a granada quanto de quando atirar essa granada junto a sua tropa troféu ações falam mais do que palavras em operação tonga proteja Evans com reflexos ágeis também eu vou deixar o vídeo na descrição mas esse aqui é mais simples ainda você vai estar na parte final da missão com o Arthur e o Evans entrando em um bunker o Evans em determinado momento vai ser atacado por um inimigo você vai matar esse inimigo que está atacando o Evans e neste momento você vai sair correndo corra na frente do Evans avançando por uma escada chegando na escada bem na sua frente tem essa porta e a escada direita o inimigo vai atirar uma granada você deve pegar essa granada com o R1 e atirar de volta ao atirar de volta na verdade ele nem chega a atirar ele só está com a granada na mão o troféu pipoca é simples assim você vai na frente do Evans depois de salvar ele do inimigo vai ter uma granada na escada e você lança essa granada para frente quando fizer o lançamento o troféu já vai pipocar na sua tela o link está na descrição com o vídeo para deixar mais claro mas é a parte da granada que importa aqui para o ações falam mais do que palavras missão 3 Stalingrado aqui você pode fazer um total de 4 troféus o primeiro é isso aí atravesse 5 paredes destrutíveis usando a corrida tática quando você ganhar controle da polina e pegar uma faca para matar o seu primeiro soldado na missão logo na sequência você vai ganhar posse de uma shotgun e vai ter uma parede de madeira na sua direita que você pode atravessar ou apertar L3 e L3 sai correndo na direção dessa parede esta parede pode ser farmada voltando o checkpoint então você no início da missão Stalingrado quando começar a parte de ação quebra a parede volta o checkpoint quebra a parede volta o checkpoint e vai repetindo até completar 5 e ganhar o troféu a primeira parede destrutível que você encontrar nessa missão é logo no início quando você ganha a faca e vai matar os soldados você consegue voltando o checkpoint fazer ela 5 vezes para liberar o troféu que é cumulativo obviamente troféu a dama surpresa como polina mate 15 inimigos imediatamente após sair de um duto pode-se voltar a checkpoints e este troféu é cumulativo quando mais adiante no jogo você for salvar os seus amigos que estão presos por alguns soldados vai haver uma sessão grande de stealth basta você encontrar um duto e ficar dele entrando e saindo para matar um inimigo volte o checkpoint e vá repetindo eu não acho super relevante voltar o checkpoint aqui porque eu fiz isso no veterano sem ligar para o troféu então você pode simplesmente ir jogando ao seu natural agora se já quer se livrar disso já quer ter um peso a menos na sua experiência viu um inimigo que está na frente de um duto de uma tubulação entra na tubulação mate ele volta o checkpoint entra na tubulação mate ele e fica assim voltando até já liberar de uma vez eu fiz ao natural não é um troféu tão complicado mas para evitar depois problemas futuros com a Polina nessa questão de stealth já se livre dele de primeira troféu o nascimento de uma lenda em Stalingrado proteja os partisans sem errar um tiro sequer aqui é na parte final da missão você vai estar com a Polina num telhado tem que proteger os seus aliados que estão abaixo na rua e alguns inimigos também vão se aproximar na rua para tentar acabar com os aliados então se você esse inimigo você vai ter que matar na frente da Polina tem uns molotovs e esses molotovs são praticamente infinitos o que eu fiz eu fiz essa missão essa parte esse troféu no easy eu peguei os molotovs e comecei a lançá-la para baixo sem parar para evitar gastar tiros você precisa dar tiro óbvio vai ter um momento que você vai ter que atirar mas quanto menos tiros você der menos chance de errar concorda? se você disparar menos você tem menos chances de errar então coloque esses molotovs para funcionar jogue o máximo possível de molotov lá em cima quando precisar atirar aí tenha cuidado se errar um tiro sequer se um dos seus tiros não matar um inimigo ou não acertar um inimigo melhor dizendo volte o checkpoint imediatamente nem avance é na parte final do telhado com a Polina também nessa parte final do telhado com a Polina fica o troféu chuva de fogo em Stalingrado atinge um molotov e uma semi lagarta quando você estiver matando os soldados que estão lá embaixo de repente da direita vão vir uns veículos armados com armas montadas em cima com MGs aquelas armas que eu estava falando antes na torre da missão da Operação Tonga com inimigos que estão usando elas para atirar esses molotovs que estão na sua frente na caixa devem ser utilizados para que você os lance nas semi lagartas então você pega os molotovs das caixas e joga nessas semi lagartas com as armas montadas eu não consegui assim de primeira eu mandei os molotovs lá só que o troféu não pipocou por algum motivo então eu tive que ficar lançando vários vários molotovs até o troféu aparecer na tela vá lançando porque essa caixa te dá praticamente estoque infinito em algum momento o troféu vai pipocar acerte nos veículos para esse troféu tem que ser nas semi lagartas nesses veículos armados que aparecem na sua direção missão 4 a batalha de Midway dois troféus troféu desvia e mergulha em a batalha de Midway não seja atingido durante o primeiro mergulho isso é importante isso não é tão fácil eu fiz no easy e não tente pelo amor de Deus quero fazer no veterano porque isso aqui vai ser um inferno o veterano já é difícil de sobreviver ao primeiro mergulho imagina sobreviver sem levar tiro quando você estiver fazendo um mergulho ou seja você vai estar controlando o avião e ter que chegar num barco que está lá embaixo ele vai meio que vertical para baixo você vai descer em 90 graus você vai descer reto para lançar uma bomba no barco nesse momento alguns canhões desse barco vão disparar mísseis antiaéreos que vão explodir no ar e algumas torretas do barco vão atirar vão disparar balas de baixo para cima os mísseis não importam então você pode levar sim os mísseis isso não vai fazer você perder o troféu a parte do não seja atingido é apenas válido para os tiros para a torreta então cuide para o seu avião não ser atingido pelas torretas como eu disse reiterando jogue no easy aqui e use o movimento dos analógicos tente girar a câmera e o analógico esquerdo que é o do movimento do avião para você fazer um movimento circular ou um movimento contrário ao que a torreta faz então se a torreta está vindo da esquerda para a direita você vai fugir por cima por exemplo você vai estar circulando para que a torreta não lhe acerte essa torreta demora um pouco os tiros dela chegarem lá em cima então ela também essas balas elas vão fazer um certo movimento elas parecem que vem da direita depois elas vão indo para a esquerda e vão criando uma espécie de linha reta que você não consegue atravessar por isso é interessante os movimentos circulares para você driblar resumo da ópera aqui cara se você não conseguir de primeira vá voltando o checkpoint mas não tente no veterano então tem que ser uma segunda tentativa dessa missão volte o checkpoint até conseguir eu tive que acho que eu fiquei uns 20 minutos aqui tentando fazer esse troféu mas no final das contas deu tudo certo não observe tantos mísseis fique de olho na torreta e nas balas que vem de baixo troféu devagar mas mortal em a batalha de Midway ajude 5 aliados em perigo durante o combate aéreo na verdade esse troféu começa antes do seu primeiro mergulho então antes do desvio mergulha e termina depois necessariamente você só vai ganhar esse troféu depois do desvia e mergulha antes de mergulhar pela primeira vez você vai ter a introdução a batalha aérea aviões contra aviões alguns dos seus aliados vão estar marcados com o símbolo de perigo e atrás desses aviões aliados em perigo vão ter outros aviões inimigos que estão atacando são esses aviões que atacam os seus aliados que você vai ter que destruir são 5 no total você destrói os inimigos antes de eles destruírem os aliados e assim você ajuda os aliados em perigo é esse o requisito do troféu você consegue destruir alguns antes do mergulho mas a parte é a parte maior assim a parte grossa desse troféu vem depois depois que você já tiver mergulhado destruído lançado a bomba no primeiro dos barcos vai haver uma grande batalha uma batalha assim praticamente campal nos céus com aviões para tudo que é lado com aliados para tudo que é lado espalhados observe os seus aliados tente girar nessa região para achar aliados que estejam sendo perseguidos lembre-se que os aliados perseguidos tem um símbolo gráfico em cima do avião deles que indicam justamente que eles estão em perigo e aí vá atrás deles para poder destruir os inimigos para destruir os aviões quando você completar 5 você ganha este troféu evite jogar muito da missão também então se você já tiver feito o primeiro mergulho viu que está ali andando muito no céu não está conseguindo destruir aviões e inimigos simplesmente volte checkpoint para ter uma outra chance se completar a missão só jogando a missão a batalha de Midway de novo para tentar este troféu eu fiz ele no easy eu não consegui fazer no veterano missão 5 trilha de Numa Numa primeiro troféu sentido aguçado como Wade mate 15 inimigos usando a habilidade de foco a habilidade do Wade é o foco vai colocar assim uma aura branca nos inimigos em destaque você pode cumular isso pode voltar a checkpoints então não tem muito o que explicar simplesmente tendo a habilidade de foco carregada ative-a e saia matando os inimigos que aparecerem na sua frente quando completar-se 5 isso aqui novamente é cumulativo em várias tentativas que você fizer da missão por exemplo você vai ganhar o troféu sentido aguçado troféu sobrevivente em trilha de Numa Numa encontre Mateo sem disparar nenhum tiro isso aqui é no início da missão você tem que andar com o personagem Wade até chegar aos seus aliados sem dar tiro mas o que o troféu não fala é que você também não pode levar tiro você não pode alertar ninguém eu fiz duas tentativas nessa missão e dei zero tiros só que eu levei muitos tiros porque eu saí correndo no easy e consegui chegar até o Mateo sem disparar só que o troféu não pipocou ele só pipocou quando eu joguei esta missão sem dar tiros mas também sem levar então você não pode alertar os inimigos a ponto de levar tiros use a habilidade especial de foco para verificar a posição dos inimigos você pode fazer abates você pode fazer takedowns com o R3 matar os inimigos desde que não seja com armas jogue com calma jogue na segurança em algumas árvores vão ter umas bombas amarradas na parte de baixo se você chegar lentamente a essas bombas e segurar o botão você pode desativar as bombas eu recomendo que você faça isso porque se passar correndo a bomba vai explodir e alguns inimigos vão ser alertados não é um troféu tão difícil mas você tem que ir com calma não basta sair correndo porque senão ele não pipoca a descrição está errada não é apenas não disparar você não pode também sofrer tiros troféu intocável em trilha de numa numa não seja atingido pelo francotirador eu vou deixar um vídeo na descrição acho que é interessante assistir esse vídeo que vai estar lá basicamente na parte final assim da missão você vai estar chegando numa região em que um atirador de cima de uma árvore vai estar pegando ou tentando pegar a sua tropa este atirador depois de você atravessar uma ponte pode ser morto a distância por você e é o que o vídeo vai mostrar o vídeo mostra você matando o atirador de longe assim você já evita qualquer tipo de problema que venha a ocorrer durante o percurso até chegar a esse franco atirador ele vai morrer de qualquer forma mas se matar de longe você já se livra de início e já ganha esse troféu intocável desde logo nesse momento de escapar do sniper o vídeo está na descrição observe ele missão 6 dama da morte você pode fazer dois troféus aqui troféu ave de rapina em dama da morte mate 5 franco atiradores no campo aberto sem ser atingido por eles eu fiz no veterano isso aqui é bem no início da missão você pode voltar o checkpoint se for atingido e use aqui o direcional para cima que faz com que o Misha o irmão da Polina o irmão da personagem da missão levante uma espécie de espelho uma espécie de brilho no céu e distrai os atiradores então faça com que o Misha pressionando o direcional para cima distrai os atiradores quando ele distrair você sobe mata o atirador e se esconde e vai repetindo o processo quando você matar 5 sem ser atingido pelos snipers o troféu vai pipocar pode se voltar a checkpoint se você tiver algum problema troféu atrás de você na minha opinião o troféu mais difícil do jogo em dama da morte mate a tropa do Steiner na loja de departamentos usando somente derrubadas jogue no easy não tem isso aqui no veterano pelo amor de Deus você tem que matar todos os inimigos na parte da loja de departamentos isso é logo depois de você cair numa espécie de túnel você vai subir numa loja e você vai estar apenas com a Polina com um monte de inimigo ao seu redor e você vai subindo vários andares dessa loja pode ser visto? pode mas é melhor evitar ser visto porque as mortes tendem necessariamente serem takedown e os takedowns são feitos quando os inimigos estão de costas e você chega e segura o R3 pra matar eles numa animação pode matar na faca aqui? não pode tem que ser a animação de takedown aí é importante a gente diferenciar a animação de takedown mata na faca? mata mas qual que é a diferença de matar com a animação de takedown e matar diretamente na faca? matar na faca é aquele golpe de corpo a corpo que a Polina vai dar uma facada vai dar outra você apertar R3 repetidas vezes a animação de takedown é uma animação que ela pega o corpo do inimigo junta-se e estrangula dá uma facada na jugular no pescoço então tem que ter essa animação tem que ter uma animação da Polina pegando o cara por trás e matando ele na faca não pode ser simplesmente um golpe de faca com o R3 você não pode provocar dano nos inimigos de nenhuma maneira que não seja por esses takedowns e tem que fazer isso em todos os inimigos e em todos os andares da loja de departamento quando você subir os andares você vai liberar a habilidade de assoviar de distrair mais ou menos como o Misha fazia no início da missão de levantar algo brilhoso e distrair os inimigos essa habilidade o direcional pra cima faz com que você consiga matar todos os inimigos normais de frente pra eles com nocautos como é que você faz? o que que seriam inimigos normais? primeiramente vamos esclarecer isso seriam soldados básicos soldados que não são snipers e soldados que não são brutamontos porque nessa missão não bastasse troféu ser chato eles colocam também snipers e colocam brutamontos pros soldados normais que não são soldados e brutamontos se você chegar na frente deles apertar o direcional pra cima eles vão te ver mas você consegue segurando o R3 fazer o nocaute então diferentemente do que acontece quando você está no primeiro piso da loja de departamentos que não tem habilidade de assoviar lá você estando de frente pro inimigo não vai conseguir nocautear quando você liberar o assovil você chega na frente do cara assovia e segura o R3 pra nocautear quando eu tive essa possibilidade eu usei ela a esmo eu usei ela até cansar cheguei em todo mundo que era normal assoviava na frente sem dó na impiedade sem cuidado com stealth e matava no nocaute assoviava na frente segurava o R3 é o esquema pra ajudar isso só é liberado lembrando quando você sobe já do primeiro andar então lá no piso na parte térrea não tem muito o que fazer lembre-se de segurar o R3 as vezes eu tentava dar o takedown só que em vez de segurar o R3 eu apenas apertava o R3 e aí o que que acontecia Polina dava uma facada e ao dar facada você não ganha o troféu tem que ser um takedown tem que ser uma animação são quatro sessões de batalha e se você tiver problema volte o checkpoint não avance nunca se você fizer ou tiver dúvida se fez um dano que não seja de takedown nenhum dano pode ser feito aqui que não seja de takedown senão você vai ter que jogar toda essa sessão de novo vai ter que jogar a missão de novo eu consegui esse troféu foi o meu último antes da platina e achei o troféu mais chato de todos eu joguei no easy então mesmo no easy é um troféu um pouquinho mais complicado de se fazer com paciência você chega lá lembre-se do assovil na frente pra matar no takedown e cuidado com o takedown tá se for qualquer tipo de morte que não seja por ele volte o checkpoint pra não se complicar missão 7 os ratos de Tobruk aqui você pode fazer três troféus primeiro tem mais de onde veio como Lucas use quatro tipos de equipamentos letais obtendo três baixas com cada um você tem a opção de utilizar cinco equipamentos letais aqui nessa missão dinamites facas de arremesso granadas bombas gamon ou minas desses cinco você seleciona quatro ao seu gosto do que você preferiu que você tiver acesso na missão e com esses quatro você tem que matar pelo menos três inimigos não é de uma vez então você pode por exemplo usar uma dinamite e matar um inimigo usar outra dinamite e matar o segundo usar outra dinamite e matar o terceiro você tem que ao total matar três inimigos com quatro diferentes tipos de equipamentos letais sendo que são cinco que a missão traz o segredo aqui é variação então tem acesso a um novo equipamento letal pegue ele pra usar e use ele essa é a palavra chave usar use ele pra matar os inimigos varie e use varie e use tenha também uma organização mental pra saber quais os equipamentos que você já usou então tipo pô matei três com facas de arremesso não vou mais usar as facas de arremesso pra não ficar perdendo tempo então faça esse tipo de organização pra saber quais já foram e quais ainda faltam você tem que selecionar quatro das cinco opções que a missão lhe traz troféu ou flautista de ramelin em os ratos de tobruck lidere os ratos pelo deserto sem ser detectado quando você tiver com o seu personagem lucas e os aliados dele em um momento da missão você vai começar a andar pelo deserto sozinhos e aí é dito pelos personagens que eles querem andar no stealth querem andar sem ser detectados a sessão de stealth só começa quando você chega em uma sala uma espécie de prédio abandonado que tinham alguns inimigos antes e lá dentro dessa sala tem um mapa uma faca de arremesso e uma mp40 é apenas a partir dali que começa o stealth antes disso o troféu não está contando então apesar de você já estar andando com o grupo antes dessa parte antes de chegar nessa sala é só a partir da sala que você vai ter que cuidar o stealth volte o checkpoint caso você venha a alertar alguém o inimigo pode até te ver ele pode até desconfiar que você está ali mas é a detecção é quando ele for alertado que faz você perder o troféu então por exemplo se ele ficar confuso pensar que você estava ele lhe viu brevemente e depois você se escondeu isso não significa detecção a detecção é eles te verem você alertar todos os inimigos diretamente eu não consegui fazer no veterano mas isso aqui dá pra fazer no veterano perfeitamente vá voltando o checkpoint até você conseguir mais tranquilamente troféu quem não tem cão caça com gato é a última batalha da missão os ratos de Tobruk você vai ter que abater o estuca com uma pistola granada ou foguete use o foguete no final da missão vão aparecer alguns caminhões repletos de inimigos em uma pista de pouso o segundo desses caminhões vai ter um inimigo que quando morto vai dropar um panzer shrek que é um foguete que é um rpg que é uma bazuca esse panzer shrek deve ser equipado por você pra abater o estuca pra abater o avião que está sobrevoando a área o avião em determinado momento vai vir de frente pra você disparando armas disparando ali alguns tiros e é nesse momento que ele fica mais vulnerável mais fácil de ser atingido com o míssel do panzer shrek então use isso a seu favor use o panzer shrek quando o avião está alinhado se acabar todos os mísseis se acabar todos os tiros que a bazuca tem ao lado esquerdo vai haver uma caixa de munição então você pode se dirigir um pouco mais pra esquerda e vai ter uma caixa lá pra recarregar essa bazuca basicamente a munição é infinita então só tente com a bazuca não tente de nenhum outro modo eu vou deixar o vídeo na descrição pra poder facilitar esse troféu caso você queira ver isso visualmente missão 8 a batalha de Al Alamein primeiro troféu virando panqueca em a batalha de Al Alamein seja atropelado por um tanque isso aqui se passa no início da missão é importante que você leve um pouquinho de dano antes de passar na frente do tanque o tanque é um tanque aliado e tente fazer no veterano já de cara porque nas dificuldades mais baixas principalmente no easy o tanque não vai te atropelar ele vai parar antes de atropelar então no veterano é mais fácil de morrer pra um tanque principalmente se você levar dano antes passe na frente vá correndo aí o tanque vai te atropelar o troféu vai pipocar e eu fiz até sem perceber pra ver como eu sou ruim eu morri pelo tanque sem perceber na primeira vez que eu tava jogando já no veterano troféu ela vai ficar bem cara em a batalha de El Alamein obtém o dobro de baixas de 10 durante a batalha final é o 10 não é o número 10 não é o número 1 0 é um aliado que você tem isso é no final da missão você vai estar lutando com o 10 contra alguns inimigos a dificuldade easy é mais fácil pra você conseguir esse troféu eu fiz no veterano então você pode tentar enquanto estiver jogando nessas dificuldades mais altas o segredo aqui é buscar ângulos que permitam ver melhor os inimigos eu fiquei mais pela direita mas quanto mais você ver os inimigos de maneira aberta desde que claro se protegendo porque senão você vai morrer você consegue matar eles mais facilmente pegue armas pesadas nessa parte da defesa final o jogo te dá a opção de muitas armas ali e tente buscar armas com poder de fogo elevado que você consiga assim varar matar muitos inimigos de uma só vez matar esses inimigos com facilidade o troféu pipoca quando começa a animação a cutscene final da missão quando os tanques inimigos são bombardeados pelas forças aliadas então até ali você está contabilizando se você fez mais ou menos baixas do que o 10 tendo feito o dobro dele você consegue cara não é tão difícil mas essa questão do ângulo é importante você tem que se esconder é claro você tem que se proteger pra não morrer mas tem que ser um pouco agressivo também buscar armas pesadas e tentar varar tentar acabar com os inimigos sem muita piedade porque a inteligência artificial apesar de não ser péssima é sempre pior do que um jogador do que uma pessoa então o 10 não vai conseguir matar tanta gente assim missão 9 o quarto Reich é a última missão do jogo troféu aliados juntos e fortes em o quarto Reich use a liderança pra ajudar a eliminar um Jagger Morden o Jagger Morden é uma espécie de juggernaut aqui do Vanguard é um inimigo muito forte isso pode ser feito em vários momentos de o quarto Reich mas eu recomendo fazendo o início da missão logo que você desce da parte de carro passando por um túnel de trem tem que ser com o personagem Arthur porque ele é o único que dá as ordens quando o Jagger Morden aparecer esse juggernaut que usa fumaça pra escapar pra se dissipar pressione o direcional pra cima pra marcar ele então esteja mirando esteja olhando pra ele e aperte o direcional pra cima pra poder marcá-lo e usar a liderança pra ajudar a eliminar o Jagger Morden esse é o requisito do troféu então você marca ele com o direcional pra cima e deixa os aliados fazerem o máximo possível do trabalho você pode atirar também não tem problema mas tem que usar esse requisito essa habilidade do Arthur que é a marcação de liderança pra avisar os aliados que o Jagger Morden está ali logo no início na parte do trem mesmo você já consegue fazer e eu recomendo tentar o troféu ali se não você pode naturalmente voltar ao checkpoint pra tentar de novo troféu Ordem no Caos é o último do jogo que nós falaremos em o quarto Reich chega ao final da missão sem acertar nenhum civil ou aliado é importante você jogar toda a missão o quarto Reich sendo muito cuidadoso principalmente com equipamentos letais então é claro que usar uma arma em geral você consegue ver se está mirando em um aliado se está mirando em algum civil agora tocar uma granada num bolo de gente muitas vezes pode gerar resultados inesperados então cuidado com esses equipamentos letais que causam dano em área deixa os aliados fazerem o trabalho mais pesado o trabalho mais duro de matar mais inimigos não quer dizer que você vai ser o covarde que não vai matar ninguém mas pense se os aliados vão matar a maioria dos inimigos você tem menos risco de acertar os seus aliados ou de acertar algum civil eu fiz no veterano de primeira eu até nem cuidei o troféu assim mas é interessante que você tenha esse cuidado e volte o checkpoint se você perceber que matou algum civil ou acertou algum aliado não acerte se acertar pode voltar ao checkpoint e tentar de novo cuidado é a palavra-chave pra conseguir esse troféu por aqui a gente vai se despedir do como platinar de Call of Duty Vanguard espero que esse guia possa ter lhe ajudado deixem comentários com críticas sugestões elogios pra que a gente possa melhorar nos próximos fiquem bem e até a próxima tchau tchau